Explodi o cu de todas as pessoas da escola de merda. A escola ficou marrom bombom. Um cu de escola, literalmente. Me chamo Caio Fernando. E eu e mais alguns colegas fizemos toda a escola virar um inferno de merda. A gente poderia apelidar a escola de centro educacional Merdas Ambulantes. Na escola tem aqueles bebedouros padrões, onde por cima tem a abertura pra colocar a água, e por baixo estão as torneiras. Sabendo disso, eu e meus amigos pensamos em uma ideia genial pra foder todo mundo daquela escola fodida do caralho. Pegamos laxante, muito laxante. E de madrugada pulamos na escola. E usamos algumas facas para tirar os parafusos de segurança da parte superior do bebedouro. Colocamos o máximo de laxante que podíamos e ficamos misturando tudo. No outro dia de manhã, fomos para a escola rindo pra um caralho, já sabendo da merda que ia acontecer. Aula de educação física, todo mundo foi beber água do bebedouro. E a gente pocando de rir. Passou umas horas e os banheiros já começaram a encher. Pessoas saindo da sala toda hora. E a gente já sabia o porquê. Rimos pra um caralho, mas ninguém podia descobrir. Então só ficou entre a gente. Chegou um momento que tinha tanta gente querendo ir ao banheiro, que simplesmente decidiram liberar as pessoas mais cedo para cagar. Estava um fedor de bosta pelo corredor inteiro. Um cheiro de inferno. Chorume de bosta concentrado. Uma explosão atômica de merda. E pra piorar, ainda tinha o turno da tarde e da noite. Descobrimos ainda no outro dia que toda a escola ficou lotada de merda. Em sentido literário. Tinha merda pelos corredores, nas cadeiras. E a escola fechou por três dias até trocarem toda a comida da escola. Nunca descobriram que foi a gente e o laxante. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é isso?